O homem embriagado foi preso depois de fugir da polícia e atropelar uma pessoa em Balneário Camboriú. A Ana Nazato tem as informações. Boa tarde. Boa tarde, Caleb. Essa situação aconteceu na sexta-feira e chamou a atenção das forças de segurança. Esse homem, ele recebeu uma ordem de parada na BR-101, não obedeceu e acabou atropelando uma pessoa que não teve ferimentos graves. Depois, este homem seguiu com o veículo e acabou o abandonando e foi para a casa de um conhecido. Este que também autorizou a polícia a entrar neste local e dar a ordem de prisão. O homem, ele já tinha sinais de incapacidade psicomotora e também não era a primeira vez que tinha passagem pela polícia por este mesmo motivo. Eu retorno com você nos estúdios do Balanço Geral. Muito obrigado, Ana. Conseguiram parar esse homem. Inclusive, eu vi a abordagem que acontecia na Marte Lúter, em Balneário. Parabéns a todo o trabalho.